E aí minha vaquerama, tudo bem com vocês? Comigo tudo na paz, graças a Deus. Eu sou o Robson, seja todos bem-vindos na família o dia a dia do vaqueiro, beleza minha vaquerama? É o seguinte, vaquerama, no vídeo de hoje eu vou estar deixando um vídeozinho aí onde eu dei banho no Carlin Lazão. E no dia eu não fiz a introdução do vídeo, né? Então hoje eu estou aqui para estar fazendo a introdução do vídeo. Vou estar deixando o vídeo para vocês curtirem aí na íntegra. E a vaquerama fica ligada aí até no final do vídeo, que no final do vídeo vai ter salve para todos vocês que pediu aquele salve maroto e provocação, beleza? Se você ainda não pediu seu salve, pode deixar nos comentários desse vídeo e pode pedir seu salve, que o Robson tem um prazer de estar mandando seu salve. Pode estar deixando sua cidade onde você mora, deixa seu grupo de montaria que você participa, grupo de calvogada, grupo de vaquejada. Pode deixar aí que o Robson tem um prazer de estar falando o nome aqui do seu grupo e estar mandando aquele salve legal para vocês. Beleza, minha vaquerama? Então, sem mais enrolação, bora para o vídeo e é nóis! Música 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 De volta aqui, minha vaquerama, vai finalizar o vídeo e vai mandando salve aqui para a vaquerama, beleza? Só tenho a agradecer aí, só tenho a agradecer a todos vocês que assistiram o vídeo até aqui, só tenho a agradecer, vocês moram aqui no coração do Robson, beleza vaquerama? Tamo junto sempre! Música 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 Salve para o Pietro Ian Tamo junto aí o Pietro Sempre comentando também, é nóis irmão Salve para o Estevens Wagner, ele é da cidade de Campo Grande, no estado de Alagoas, tamo junto aí irmão Tamo junto sempre, é nóis Salve para o Marlon Marlon Gabriel, ele é da cidade de Santander, Cariacica Tamo junto aí Vaqueiro, tamo junto sempre, salve para o Igor Sousa Santos Para o Igor Santos Sousa Ele é da cidade de Tucano Bahia, tamo junto aí Salve para o Kaique Lima Kaique Lima, ele é de Aroazes, Piauí Ele é da cidade de Aroazes No estado de Piauí Tamo junto aí o Kaique Lima Salve muito especial para você aí irmão Salve para o Matheus Alencar, não deixou a cidade também Matheus, no próximo deixa a cidade Para a gente estar falando o nome de sua cidade Beleza? Salve para o Robinho Filho Robinho Filho aí todo mundo já conhece né Meu filho aí que sempre aparece nos vídeos E pediu salve também Tamo junto aí Tamo junto sempre aí meu querido Então, esse foi o salve Vaquerama Para toda Vaquerama que pediu seu salve E se você não ainda deixa seu pedido de salve Que o Robson tem o prazer de estar mandando salve para toda Vaquerama Beleza? Já se inscreve em nosso canal aí Deixa um like para nós E compartilha Dá essa moral para o Robson Dá essa força para a gente E para a gente ir se destacando aí Na plataforma do Youtube Beleza Vaquerama? Então Esse foi o vídeo Espero que vocês gostaram do vídeo Beleza Vaquerama? Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui Muito obrigado mesmo E de coração Só tenho a agradecer a todos vocês aí Inscritos e não inscritos Que assistem nossos vídeos Tamo junto irmão Tamo junto E Esse foi o vídeo Valeu, falou E fui Até o próximo vídeo Vaquerama Até o próximo vídeo Tchau